Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parta-bisseiro, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Um coberto pra guardar o pilão, num instante as galinhas juntavam